Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo neste canal. Hoje vim aqui para mais uma dica de um aplicativo muito bom. Vou estar mostrando aqui no vídeo hoje uma dica muito boa para quando a gente tira aquela foto com filtros dos stories e depois quer usar essa foto no feed, quer postar essa foto com uma qualidade boa, só que os filtros dos stories tiram um pouco a qualidade das fotos. Então vou estar mostrando aqui para vocês uma forma, um aplicativo top, que ele vai transformar sua foto de 100 qualidade em uma foto com uma qualidade muito melhor, especialmente nessas fotos que a gente tira com o filtro dos stories, que deixa gente bonitona, só que perde a qualidade. Então vou estar mostrando essa dica top aqui para vocês no vídeo. Já deixa like se vocês gostam deste tipo de vídeo, gostam de vídeo de aplicativo, já deixa bastante like. Se inscreva aí no canal se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito e já me sigam lá no meu Instagram, tá? E agora eu vou compartilhar aqui para vocês esse aplicativo muito bom que vai te ajudar aí agora a ter fotos de qualidade com os filtros dos stories. Então vamos lá, pessoal. Já abri aqui o filtro que eu quero tirar foto nos stories. Para quem quiser saber qual é esse filtro, ele é o Princess de Aninha. Eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês, se vocês quiserem procurar. É um filtro que deixa gente bem bonita, só que quando a gente salva a foto para postar no feed, perde a qualidade, como todos os outros filtros. Então eu vou tirar uma foto aqui, ó, bem garota, bem menininha, para mostrar para vocês a edição depois. Tirei a foto, pessoal. Vou salvar essa foto aqui na minha galeria. E agora a mágica acontece aí com o aplicativo Remini. Esse aplicativo, gente, é um aplicativo muito bom e ele melhora a qualidade das fotos. Tanto na foto assim com o filtro dos stories, tanto foto aleatória que você tem no celular que sai com uma qualidade ruim. Esse aplicativo, ele é muito bom para melhorar aí a qualidade das fotos. Então eu vou abrir aqui o Remini. Ele é um aplicativo gratuito, tá? E está disponível tanto para Android e tanto para o iOS. Só que, gente, ele tem um limite de foto. Eu acho que é 5 fotos grátis, tá? Então se você usar o limite aí de foto, depois você vai ter que pagar. Ou faz aí a dica que eu vou dar aqui para vocês. Vocês excluem o aplicativo e entram de novo no aplicativo com outra conta. Eu cadastrei aqui no aplicativo com a conta do Facebook. E na próxima vez eu vou entrar aqui com o e-mail e aí vai dar para você usar várias vezes esse aplicativo, tá? Então eu vou entrar aqui agora nessa opção aqui, ó, de e-nhanse. Nessa opção azulzinha aqui em cima. Você clica aqui. E aqui vai abrir as fotos da sua galeria e aí você escolhe a foto que você tirou aí com o filtro. Que no caso eu tirei essa daqui. Vou clicar nesse ícone de confirmar vermelho aqui embaixo. E aqui ele vai começar a editar a foto. Ele vai aparecer aí as propagandas do aplicativo. Você vai ter que esperar. E aqui ele vai aparecer aí como vai ficar a sua foto, ó. Esse aqui, ó, é o antes, gente. Como vocês podem ver, a foto está meio que embaçada, né? Sem qualidade. E aí eu vou arrastar aqui para o lado e vocês conseguem ver o depois. Olha como que ficou, ó. O antes e o depois. Ele dá essa qualidade na foto, né? Ele dá essa nitidez na foto. Nessa opção aqui embaixo, ó, você consegue ver o antes e o depois mais de pertinho ainda. Tá vendo? O antes aqui, bem embaçado. E o depois com a qualidade. Então é um aplicativo bem legal para fazer esse tipo de edição. Então depois que você colocar a foto aqui no aplicativo, você salva essa foto aqui na sua galeria. Salva aqui em cima nesse ícone. Ele vai salvar aqui rapidinho. E aí vocês podem fazer a comparação aí no seu álbum, né? Então essa aqui é a foto editada no aplicativo. E essa é a não editada, né? É a antes e essa aqui é a depois. Então ele coloca essa nitidez na foto. Ele melhora a qualidade. Então se você gosta de tirar fotos aí com o filtro dos stories, mas na hora de postar, né? Se arrepende porque a foto perde qualidade. Agora você já sabe essa dica desse aplicativo muito boa aí pra tá editando as suas fotos e colocando uma qualidade muito melhor aí nas suas fotos com o filtro dos stories. Ou fotos aleatórias, né? Que não tem muita qualidade, usa esse aplicativo que ele é muito bom. A dica do vídeo de hoje foi essa. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Tenha sido uma dica boa pra vocês. Já deixa bastante like se você ainda não deixou no começo do vídeo. Se inscreva aqui no canal. E não esqueça, pessoal, de assistir esses vídeos que vão estar aqui na tela. Que são vídeos tops. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!